Oi, oi, eu tô mais de plantão! Tudo bom com vocês? Então hoje eu vim trazer um vídeo novo pra vocês, o vídeo de hoje e eu vou ensinar algumas dicas, algumas maquiagens para o dia de Halloween Este vídeo é muito especial porque é um especial de dia do Halloween Então, bora lá! E se você gostar desse vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o cheirinho pra receber todas as notificações do meu canal Se você não percebeu ainda, esse canal mudou para Ideias da Jame Se você não viu ainda o vídeo que eu explico bem, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Então agora, bora lá! Então, eu já estou aqui no meu banheiro, eu vou dar um pouquinho de eco agora mas na narração não vai ter, eu já estou com o meu cabelo preso aqui, feio, mas já está preso pra eu poder maquiar melhor, pra ele não dar pra atrapalhar, então bora lá! Então, vamos começar! E outra coisa, eu não sou profissional em maquiagem, então eu não sei assim muito bem o nome das coisas mas eu vou tentar fazer o mais que eu souber, tá? Então, bora lá! Eu achei melhor narrar pra explicar melhor pra vocês e pra botar o vídeo também mais rapidinho pra vocês entenderem mais rapidinho pra não demorar tanto, não ficar tão comprido o vídeo Então, como vocês já viram, primeiro eu passei uma base ali do tom um pouquinho mais claro da minha pele e daí eu vim com um pó compacto que eu tinha também um pouquinho mais claro que a minha pele pra minha pele ficar mais branquinha comparado com a minha mão, com a minha pele real pra ficar mais bonitinho Então, ao redor do olho, eu vou pintar ele de preto, vou fazer um círculo ao redor do olho e cuidado pra quem é alérgico, pra não irritar também, não entrar no olho Aí eu esfumei um pouquinho ao redor pra não ficar assim tão certinho também fiz no outro olho com um lápis mais cinzinha, mais prateado Eu fiz ao redor pra ficar um negócio mais bonitinho, mais delineado, mais contornado, mais bonitinho Então, agora com um pincel mais chanfradinho eu pintei ali a minha sobrancelha e fiz também um olhinho de gatinho, mais ou menos assim do lado eu pintei ela assim de vermelho, com sombra vermelha pra ficar um negócio diferente Eu tinha esses batons que servem pra várias coisas Eu peguei um pincelzinho assim mais durinho pra fazer um baixo assim, uma piramidizinha pra ficar um negócio bem assim, olhinho estranho E daí também eu peguei um corretivo, passei ao redor pra não ficar borrado E agora eu tinha um batom preto, só que ele tava meio duro e daí eu peguei com um corretivo de passar a sombra eu peguei e pintei nele, na minha boca, um batom preto Aí depois com esse lápis dourado, bem grosso eu fiz dois traços, um de cada lado e fiz tracinhos pra fingir que é remenda de machucado, de cicatriz E agora com o iluminador que eu tinha eu fui fazendo bolinhas pra ficar um negocinho brilhante assim, várias bolinhas brilhantes fui passando pra ficar mais assim, uma coisa mais bonitinha mais alegre, bem brilhante no meu rosto Então aí está o resultado pra vocês Então pessoal, o resultado ficou isso aí eu botei um vestidinho assim vestidinho assim mais bonitinho daí eu botei uma peruca em um make Então segue as fotos pra vocês verem de como fica bem legal e olha, é um make assim que eu não tinha muito planejado, sabe? eu fui inventando na hora e olha como fica legal Então para fazer este machucado aberto eu peguei algodão e abri ele porque ele vem enrolado daí eu abri ele aí eu botei ali na minha pele onde eu quero que fique machucado e eu misturei um pouquinho de cola com água água normal, assim da pia mesmo e eu fui ele passando nas bordinhas pra ele ficar grudado na minha pele Importante! A cola tem que ser não tóxica Eu usei essas escolares mas estava escrito não tóxica Se você não usar não tóxica pode ser que dê alguma coisa ou você reaja a essa cola E agora para não parecer esse branco estranho eu deixei secar um pouquinho e com uma base mais clarinha eu passei ali por cima eu fui dando batidinhas ali com essa esponjinha para ficar mais perto do tom da minha pele e com uma base também mais escura eu passei mais uma vez para ficar bem tapado para não parecer quase da minha pele E daí eu botei também sangue falso que eu ensinei no vídeo anterior que eu vou deixar o link aqui na descrição Então corre lá para aprender a fazer sangue falso Aí eu fui ali botando a base e com uma sombra preta eu fui fazendo ali nos buraquinhos que daqui a pouco vocês irão ver eu fui botando ali uma sombra preta nos buraquinhos para dar uma impressão mais de sujeira de sujo Aí depois que eu botei isso eu vou botar um pouquinho de pó compacto para esconder mais esse brilho botar a sombra preta e depois botar o sangue falso em cima E quanto mais sangue falso você botar mais parecido vai ficar para esconder essa parte ali que parece que não parece real aí quanto mais sangue você botar mais parecido irá ficar com um machucado real Então aí está o resultado para vocês bem de pertinho e daqui a pouco eu irei mostrar também como se fosse uma cena real de um crime bem legal que fica bem disfarçado e bem divertido de trollar os seus amigos Então aí saem umas fotinhos para vocês Então para fazer esse corte nos dedos eu irei pegar essa pastinha aí de maquiagem que eu ensinei a fazer no vídeo anterior também junto com o sangue falso que eu também vou deixar o link aqui na descrição Então com ela eu fui fazendo assim eu fui deixando mais grosso no meio e nas bordinhas eu fui deixando bem fininho tentando grudar o mais perto da minha pele tentando deixar o mais fino nas bordas e eu repeti isso em todos os dedos menos no dedão para como se eu estivesse cortando os quatro dedos e o dedão estivesse fora porque o dedão é menor então ele não foi cortado aí depois com a ajuda de um esse negocinho aí que eu não sei o nome eu fui fazendo tracinhos assim no meio eu fui fazendo buraquinhos no meio dessa pastinha mais reto que eu consegui alinhar entre os dedos para fingir que eu me cortei de verdade e essa pastinha ela não seca totalmente mas ela também não fica mole ela é bem boa e bem fácil de manusear e daí eu fui com uma base também ali tentando deixar o mais perto da cor da minha pele eu não consegui deixar muito perto porque também a minha mão ela é mais escura e eu não tenho base mais escura e então eu deixei assim mesmo como eu vou botar o sangue em cima então nas laterais e assim no meio eu fui passando com sombra preta que nem na dica anterior que eu fui botando para parecer que está sujo e daí eu fui botando sangue falso ali em cima ali nos buraquinhos que eu criei com os cortes eu botei o sangue falso ao redor nos buraquinhos eu ainda passei um pouquinho de pó compacto antes de botar o sangue para o nosso cartão brilhoso quanto mais sangue você botar mais real vai parecer vocês já verão a seguir que fica muito show e parece que você cortou os seus dedos de verdade então aí está o resultado para vocês mais de perto eu achei muito real e não é uma pastinha dura dá para mexer os dedos como vocês podem ver aí mas ela também não fica bem mole assim a ponto de você amassar então é melhor você esperar um pouquinho para ela secar e ela até fica rachada até parece assim mais de verdade e aí está a cena do crime também que nem o anterior que eu vou mostrar para vocês aí que fica muito parecido com o real então como uma ideia bônus eu irei ensinar a fazer uma roupa de zumbi então eu peguei essas blusas bem baratinhas que vende em R$ 1,99 peguei essa blusa branca e uma calça preta bem simplesinha bem baratinha e fui respingando com tinta ali como eu não mostrei para vocês eu fui respingando com tinta preta e com tinta vermelha para parecer sangue e cortei ali fui rasgando de qualquer jeito para parecer um dia muito fácil de fazer você faz em cerca de minutinhos e essa make também eu só peguei sombra preta e um batom mais escuro assim que eu tinha e fui passando pelo meu rosto espero que vocês tenham gostado do vídeo beijo e tchau tchau